O que é isso? 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 Amém 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 Aleluia 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 Amém Amém Aleluia Amém Amém Tocdco Amém 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 Amém. 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 Mara, avari, vã O bu, tu, mon, rã Sim, mara, avari, vã O caminh, vã Mara, avari, vã O que é o que é? Aleluia 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 Oh, Jesus Morra bem, meu filho Aleluia 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 Oh! Oh! Aleluia 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 No bom que está Aleluia 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 Uriñem babasi, dekissiyose, iririme, guarukundu atukuse. Uriñem babasi, dekissiyose, iririme, guarukundu atukuse. Uriñem babasi, dekissiyose, iririme, guarukundu atukuse, iririme, guarukundu atukuse, iririme, guarukundu atukuse. EHOAEAKWingu, fiñekosu, DONUS growing up his hands, sin nebti that suvarukuse. Uriñem babasi, dekissiyose, iririme, guarukuna ati Investighumo, tuiskisasi, iririme, guarukua atukuse. Uriñem babasi, dekissiyos, iririme,évirime, guarukunya atukuse. Amém. 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 E a curvaio, nem a vida hindúca. Na minha missa, e vai em lixo, I choja vuz, na boiherá. Na minha missa, e vai em lixo, A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus, ele quer ser o Senhor, aí a caruco de arru�ie deosis a caruco Amém. 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 Assohozida, this way, kuriwe Atanguhu, jingoge, kutera, kugufa Pujirangwaroku, jingo, nabenshi Ipuri, jesu, kristo, kutirwa Marayeno, kutirwe Ipada, iudirwa 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 Ipada, aYo kutere Ipada, iudirwa Ipada, iudirwa Ipada, iahawa Ipada, iudirwa Ipada, iudirwa Assohozida, this way, kuriwe Padra, Padra, Padra. Paranmo-jimbo, tare-e-n-si Nimo-rie-es Nimo-rie-es o Cristo O mi-wa-vada-ie-no-o No cu-di-me Imá-na-i o-n-i-e-no A fé, vida vai te tuar, O ciraní-lo da chuva. Minha gloriais, Cristo. Minha gloriais, Cristo. Um milho, um milho, um milho. Um milho, um milho. Um milho, um milho. Amém. 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 E mudou na sua, para a sua glória Na gota que lhe deixei a sua, a sua, a sua, a sua, a sua Na gota que lhe deixei, para a sua glória E mudou a sua, a sua, a sua, a sua, a sua, a sua, a sua E quando fazia errosso, no Senhor A vida que não vive a dor é A vida que não vive a dor E quando fazia errosso, no Senhor Amor, Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor! 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 Amém. 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 Na unidade é sua Ua, nívia Ua, nívia Na unidade é sua Ua, nívia Ua, nívia Lívia, vamos vir Na unidade é sua Ua, nívia 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 Naúde em mim, Jesus O sangue, o sangue O sangue, o sangue O sangue, o sangue Naúde em mim, Jesus Naúde em mim, Jesus R O que é isso?